Gente, mais uma vez a gente vai usar a garrafa, né, de dois litros, pegar uma coisa afiada e vamos tirar essa parte aqui de baixo, tá? Bem tirado, lá vai secar. Olha, tirei aí, tá? Agora a gente vem com o molde, o nosso siri ou é caranguejo. Pra algum tema, gente, aí, marítimo, você vai vir aqui, ó, e vai marcar todo o detalhe do seu bichinho. Eu acho que esse aqui é um caranguejo. Você vai marcar ele bem marcadinho aqui. Pra gente cortar. Tô trazendo, vocês sabem aí, várias ideias de fundinho de garrafa, com vários temas de bichinho que a gente pode estar criando pra lembrancinhas de aniversários temáticos, né? Vai marcar e cortar de acordo com o risco que a gente fez aqui. Eu já tô aqui, ó, cortando. Cuidado pra não deixar muito picotado, gente. Procura não tá abrindo e fechando a tesoura. Corta só com essa parte aqui. Você vai fazer o tamanho que dá aqui, ó, o fundinho da embalagem, tá bom? E eu vou ver se eu consigo tirar duas tirinhas aqui pra gente colocar aí, que eu tô sem o EVA laranja. Meu EVA laranja só tem, gente, o EVA pequeno. Então, eu vou pegar aqui, ó, e emendar um pedaço no outro aqui. Faz de um jeito que não dê pra perceber a emenda. É importante essa parte pra poder a gente... Colar bem colado, né? Aqui é onde a gente vai passar os bumbus. Então, aqui você vem com a cola, com a formiga aqui. Você pode até deixar nessa hora aqui... O EVA maior, ou passando da borda da... Lá perde. Pra quê? Pra gente poder... Fazer uma colagem bem feita, ó. Mas tá aqui o nosso caranguejo, né, ó. E vai servir, gente, pra vários... Temas... Marítimo aí. Existem vários personagens que exigem, né, coisas marítimas. Aí, eu vou trazer pra vocês... Ó, se você quiser colocar assim... Não sei. Acho que só assim já tá bom. Não precisa de mais nada. Entendi, nos outros todos eu coloquei essa tirinha, né, pra dar um detalhe. Mas acho que no Siri não vai precisar. A gente pode colocar o olhinho. Vou ver se eu acho ali. Coloquei, olha. Dois olhinhos nele. E a gente também pode estar passando um pouquinho de... Sombra, né, pra dar um contraste. Aqui, nos detalhes do nosso caranguejo. E tá pronto. Olha só, gente. Tá aí o nosso caranguejo, tá? Fiz só um mesmo, gente. Porque já tem muita coisa aqui, né, acumulada. Então, eu vou fazer algumas coisas marítimas, né? Pra algum tema marítimo. Ou então, né, qualquer outro tema aí também que tem animais. Pra vocês fazerem aí de vestir com a criançada. É um porta-bombons esse daí, tá? E é isso. Vai ser vários vídeos de fundinho de garrafa pet. Então, se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que o canal aqui é de reciclagem. É que eu ensino você a reciclar embalagens e transformar. Tá certo? Às vezes, na escola, os professores pedem, as crianças, né? Trazer um bichinho feito de garrafa. Então, aqui vai ter várias ideias feitas com a garrafa pet. Bichinhos. Faço de vocês, pais, fazer. Pra as crianças levar pra escola, né? E é isso aí. Se você não conhece o canal, se inscreve aí. Ativa o sininho, porque tem vídeo todo dia aqui de reciclagem. Seja muito bem-vindo. Abençoado por Deus, tá? Que Deus abençoe todos os meus inscritos grandiosamente. Tchau, tchau.